O rio vai encher aqui, vai estourar aqui, pegue pra todo mundo tirar o carro, pegue pra todo mundo tirar o carro. Vamos aqui com a vereadora Edir Salles, a presidente da comissão da saúde, Manu e o Paulo. Fazendo a nossa parte. A GCM me protegendo de uma vereadora. Agradeço a todo esse pessoal, enalteço cada um deles e digo o seguinte, aqui o cidadão é que manda. Não tô nervoso, tô sossegado e vamos agora falar com quem? Com o Edir Salles. Tivemos agora um incidente, mas veja bem, eu não estou preocupado, nós estamos fazendo um trabalho aqui sério e vamos aqui com a GCM agora, torcendo levado a paz pra evitar transtorno. Senhor presidente, eu quero aqui ler aqui esse texto da bancada do PT. Senhor presidente, no dia de hoje, após reunião da comissão de saúde, mais uma vez um cidadão altititulado de vampiro, que todos desta casa já conhecem, pelos ataques agressivos e recorrentes a diversos vereadores. Por isso, senhor presidente, demais vereadores desta casa, gostaria de solicitar que fosse tomadas providência para impedir que esse senhor, conhecido como vampiro, entre no pé da Câmara Municipal e demais espaços em que estiverem ocorrendo atividades do Poder Legislativo Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Esta é a nota da bancada do Partido dos Trabalhadores, que policiou, que tem aí autititulado vampiro. Essa presidência adotará de imediato a seguinte medida. Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara, então ele não mais entra no prédio da Câmara. Então, essa é a medida que essa presidência vai tomar, protegendo a honra dessa casa e dos vereadores, de uma forma. Não dá para enquadrar, ele é muito alto. Não posso entrar? Sem certeza? Ó, de novo aqui, não posso entrar. Não, não vou arrumar a igreja. Vamos lá na corrigedoria, tentar entrar e levar para a corrigedoria, mano. E a rapa? Que b****? Corrigedoria. Não posso entrar? Como é que eu faço? Tem que ir na corrigedoria. Levar essa aqui. Eu preciso falar com a Edith Sade, com as pessoas. Como é que eu faço? Então. Eu vou falar com você, mas eu não vou. O jogo é proibido entrar. Pelo... Estou aqui de novo, proibido entrar na Câmara de Vereadores. E eu preciso levar aqui o documento. Praticar a minha... E agora, como é que eu faço para levar os documentos? Como é que eu faço para levar os documentos? Não pode entrar. Não pode entrar. Não pode entrar? Infelizmente, o documento já saiu. O documento já saiu. Pode dar. Escola aqui na Câmara, cabe de lida no Ministério Público e continua bloqueado aqui para entrar na Câmara de Vereadores. E a GCM está aqui fazendo a parte dela. Não. Eu queria registrar aqui que a Edith viu que foi um teatro. Eu não falei nada, eu não fiz nada e a Edith estava lá. E a gente está solicitando dela, aleatoriamente, essa verdade. Né, Edith? E eu agradeço aí, eu agradeço aí a força. Eu só peço para você, de coração aqui, Edith, que você faça o que tem de ser feito. Porque eu estou sendo proibido. Estar na Câmara por aquele incidente que eu não provoquei. Você estava lá. Isso realmente não é necessário. Então, a gente está lá. Ninguém pode ser proibido de entrar na Câmara. Ninguém? E você é um cidadão comum. E você é uma pessoa participativa que defende a região. Defendemos. Defendemos. Defendemos juntos a região. Então iremos analisar e assim, então. Eu falo com o Paulo, então, para... Vamos, sim. Fica lá, porque eu sou o Paulo. É uma decisão da comissão. Eu falo com o Paulo. A CIDADE NO BRASIL